Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você usa tecnologia pra transformar sua rotina em vendas, melhorando a produtividade do teu time, organizando cada oportunidade e, obviamente, alavancando o teu faturamento. Você vai ser nesse vídeo com um passo a passo claro, poderoso, pra você utilizar a tecnologia a seu favor pra maximizar as suas vendas. Ó, aproveitando que você tá aqui, já comenta aqui embaixo qual é o teu desafio número 1 em vendas. Dependendo do comentário que você fizer, pode ser que eu grave um vídeo específico pra você respondendo o teu desafio. E aproveita que você foi lá comentar, já se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, assim você não perde nenhum conteúdo. O que é CRM e por que é importante você utilizar um CRM dentro da sua operação? Cara, o desafio de CRM é enorme. Por quê? Pensa comigo. O vendedor não consegue memorizar todas as pessoas que ele fala. Na terceira pessoa, ele já começa a misturar as informações. Ele não sabe se a empresa é da indústria, se a empresa é do comércio, é do varejo. Então, o que acontece? O grande objetivo do CRM é organizar os dados da sua empresa. Garantir que cada vendedor saiba exatamente com quem está falando, qual é o obstáculo, qual o desafio e, o mais importante de tudo, qual é a próxima atividade. Boa parte das vendas são perdidas por falta de acompanhamento. Em inglês, a gente chama isso de follow-up. É você garantir que o teu potencial cliente não perca o engajamento. E pra fazer isso com eficiência, você vai precisar de um bom CRM. Particularmente, eu gosto muito do Pipe Drive. Inclusive, eu vou deixar um link fixado aqui no primeiro comentário pra você criar uma conta gratuita no Pipe Drive por 30 dias e ainda utilizar ele com 20% de desconto dentro do primeiro ano. E quais são as principais funcionalidades de um CRM? Primeiro de tudo, registrar o histórico do cliente. Qual é a última compra do teu mais importante cliente? De quanto e quanto tempo esse cliente compra? Quanto tempo leva pra ele tomar uma decisão? Quais pessoas participam desse processo? Quando você não tem CRM, você não consegue me dar nenhuma dessas respostas e, por consequência, você está contando com a tua memória e ela vai te trair. Agora, quando você usa um software de CRM, como o Pipe Drive, você consegue configurar as informações da empresa, as informações da pessoa de contato e, o mais importante de tudo, as informações da oportunidade. A partir do momento que você usa um funil de vendas, você sabe o teu ciclo de venda, sua taxa de conversão, seu ticket médio e quantas oportunidades você precisa pra conseguir bater as suas metas. Dentro desse processo, é fundamental você conseguir configurar muito bem o seu CRM. Primeiro, personalize o idioma que faz mais sentido pra você. Depois, ajusta o teu funil ao seu processo de vendas. Se hoje você não tem um processo de venda, você pode utilizar os seus Model Canvas, que eu vou deixar na descrição desse episódio, pra que você desenhe o seu funil. Dando os nomes de cada etapa, o objetivo, itens de validação, tempo de estagnação, ferramentas e os motivos de perda. Uma vez que você criou um processo, agora é o momento de você pegar esse processo e levar pra dentro do seu CRM. Alguns CRMs são muito flexíveis, outros você vai precisar de um investimento mais alto pra conseguir fazer essa configuração. Particularmente, no Pipedrive você consegue fazer tudo, independente de linha de programação e qualquer pessoa consegue configurar. Agora você tem um funil de vendas. Como é que você usa o funil de vendas? No funil você consegue movimentar uma oportunidade de uma etapa pra outra, arrastando e soltando. Assim você faz duas coisas. Você mostra o quão avançado está cada oportunidade, você produz um dado muito relevante, que é a taxa de conversão de uma etapa pra outra, e outra informação muito importante, que é o teu ciclo de venda. Agora você sabe exatamente quantas oportunidades você precisa para bater suas metas. Além disso, é possível anexar documentos, acompanhar histórico de e-mail, fazer anotações relevantes sobre esse cliente e ter uma visão geral de cada oportunidade que você está tratando. Uma coisa que eu gosto sempre de pedir pro meu gestor de vendas é quanto que nós temos em oportunidade dentro do funil? Quanto que nós temos em forecast? Ou seja, oportunidades com data de fechamento. Considerando que eu tenho no funil, que eu tenho em forecast, eu tenho oportunidade suficiente pra bater minha meta? Se você não tem essa informação, um CRM está fazendo falta na tua vida. Próximo passo, utilizar o seu uso do CRM pra fechar cada vez mais negócios. É possível, num CRM como o Pipe Drive, automatizar tarefas repetitivas, economizando o tempo do teu time, configurar e-mails automáticos e lembretes, integrando com a tua caixa de entrada, enviar e-mails diretamente pela plataforma, mantendo o histórico de mensagens em um único lugar. E mesmo que você substitua o vendedor, qualquer pessoa que chegue na empresa vai conseguir ver tudo o que foi tratado com aquele cliente, sem precisar entrar no e-mail da pessoa que acabou de sair. Você consegue receber notificações quando um cliente abre o seu e-mail e principalmente quando ele olha o teu anexo. Você consegue criar link de agenda dinâmica, onde você manda o teu link, fala pro teu cliente, escolhe o horário pra nós falarmos e ter os dados de um contrato fechado, podendo ser assinado dentro da própria plataforma. É fundamental você analisar as suas métricas e ver o que tá funcionando e o que não tá. Métricas muito importantes como análise do funil, ticket médio, como taxa de conversão, desempenho de cada etapa e até mesmo, quais são os produtos que estão com melhor taxa de conversão e os principais motivos de perda que nesse momento estão te roubando o faturamento. É possível utilizar a previsão de receita utilizando essa informação pra saber se a tua empresa vai bater meta, se não vai e se é possível criar um plano de ação pra tentar corrigir. Além disso, tem relatórios detalhados te mostrando exatamente como a estratégia de venda está gerando mais retorno, como é que você tá conseguindo alcançar ou não alcançar os seus resultados. Eu já te falei, mas eu tô deixando um link fixado no primeiro comentário pra você fazer um teste gratuito por 30 dias e ainda ter 20% de desconto no primeiro ano. Aproveita essa oportunidade.